Passa tudo nessa vida Passa a tristeza, passa a força do valente, passa o tempo de franqueza Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará consistente como a rocha Passa o tempo que passar, passam livros, pensamentos, sentimentos vão passar Mas a santa escritura sempre ficará Passa tudo nessa vida, passa o vento, passa o frio Passa o tempo na avenida, passa a dor de quem caiu Passa a fome, passa a sente, passa o riso e a tristeza Passa a força do valente, passa o tempo de franqueza Passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará consistente como a rocha Passa o tempo que passar, passam livros, pensamentos, sentimentos vão passar Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará Passa o tempo que passar, passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará consistente como a rocha Passa o tempo que passar, passa o tempo que passar Passa o tempo que passar, passam livros, pensamentos, sentimentos vão passar Passa o tempo que passar, passarão os céus e a terra, mas a palavra ficará consistente como a rocha Passa o tempo que passar, passam livros, pensamentos,mentos vão passar Passa o tempo que passar, passarão os céus e a terra, mas a�... Passa o tempo que passar, passarão os céus e a terra, mas a vantagem éregistrando como a rocha